Só quando não tiver aqui vocês vão entender. Só quando não tiver. Aí vocês vão achar que nós servia pra alguma coisa. Quando tá em terra, nós não serve pra porra nenhuma. Nós é muito louco, nós fala a mão dos outros, a música não pá, aí é defeito. Tá bebendo vinho muito caro, tá comendo coisa pá, tá fumando, cheio de defeito. Aí morre, aí vira um magnífico, aí vira um gênio, que nem um chorão. Eu sei como é que é. Isso os sentimentos do dia a dia. Tá positivo? Você levanta e fala, eu sou foda, eu vou conseguir. Parabéns que o meu amigo conseguiu. Porra, meu amigo conseguiu um trabalho. Porra, entendeu? Tá feliz com a conquista do outro. Tem coisas que tem sentimento que a gente tem que abandonar na vida, mano. Tá ligado? Abandonar pelo meio do caminho. O desapego, o desapego dos bagulho material quando se trata de bagulho dos outros. Apego no parada material quando se trata de conquista. Eu quero conquistar X. Meio. O desapego. O desapego. Obrigado.